Na Bolívia, tanques do exército e militares entraram no Palácio Presidencial da Bolívia há pouco. O presidente do país, Luiz Arce, falou em mobilizações irregulares e o ex-presidente Evo Morales em golpe de Estado. Algumas unidades foram vistas agrupadas em praças e ruas de La Paz. Nas imagens que a gente está mostrando agora, um carro armado abre um dos portões do Palácio Presidencial em La Paz. É isso aí pessoal, será que alguém pode mostrar um vídeo, pega aí seu parente canhoto, mostra, tenta pôr na cara dele e falar, olha, você está vendo, isso aqui é golpe, isso aqui é tanque, é exército, não é pessoas com bandeirinha, gente, isso não é o tal golpe falado pelo Barbudinho, né? Tomara que depois dessa aí, essa narrativa deles cai, porque eles vão ter que ver isso. Será que no bostal bastional vai passar isso aí? Porque se passar eles vão falar, pô, 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 pô. A verdade é que eles vão fingir de conta que nem está vendo esse vídeo. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos reagir a mais esse vídeo. Na rede social X, Arce denunciou a mobilização irregular de algumas unidades do Exército. Ele disse ainda que a democracia deve ser respeitada. A ex-presidente Genine Inês também se manifestou. Repúdio total à mobilização dos militares na Praça Murilo na tentativa de destruir a ordem constitucional, mas com Arce e Evo devem sair através da votação em 2025. Nós, bolivianos, defenderemos a democracia. Silvio Navarro, começamos essa rodada com você. Notícia de agora há pouco, enfim, situação bastante preocupante na Bolívia, na capital La Paz. Como é que a gente, como é que você avalia essa situação? Os militares bolivianos aí estão assumindo o poder no país, Silvio? Paula, olha, eu acho que as análises nesse momento elas são um tanto quanto precoces. É preciso compreender de fato o que é que está acontecendo na Bolívia. Estou monitorando aqui não só as redes sociais, mas que tem alguns analistas especialistas, aliás, no tema, no tema América Latina, também a nossa reportagem em Brasília monitorando. O que, as primeiras informações que surgem, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Leonardo Coutinho, que é uma referência no assunto, e ele diz, olha, que há sinais de um suposto autogolpe por trás de tudo isso. O governo boliviano hoje é um governo que já dura muito tempo, é um grupo político de esquerda, que nós conhecemos bem, e um grupo que está muito enfraquecido. Tanto que essas declarações da oposição que você acabou de citar indicam isso, indicam um suspiro, um lampejo de que poderia ter uma outra força política à frente do país nas eleições do ano que vem. Mas, aparentemente, eles teriam tentado fazer algum tipo de golpe artificial, de uma crise artificial, para justamente referendar esse atual regime. Continuo acompanhando aqui, Paulo, é algo muito precoce, que aconteceu há cerca de uma hora, então é preciso compreender a extensão de tudo isso. Tem tanques nas ruas, acho que as imagens falam por si só, evidentemente, sempre que nós temos exército nas ruas, mas saber que exército é esse que está nas ruas. Se tem o respaldo do alto comando do exército, das forças armadas, que, claro, tem uma ligação, por óbvio, com o regime Morales barra Luiz Arce, ou não, ou se de fato existe, lá de cima, alguma ordem nesse sentido do ponto de vista vertical. Ana, quero te ouvir também, como bem disse o Silvio, ainda é muito antecipado para a gente fazer uma leitura, análise de cenário do que está acontecendo, mas a gente vê aqui as notícias a respeito dessa situação na Bolívia, alguns veículos falam em militares tentando dar um golpe de Estado, como é que você está analisando a repercussão da situação na Bolívia, Ana? Então, Paula, eu vou seguir na linha do Silvio e ser cautelosa, acho que está muito cedo ainda para a gente tirar qualquer conclusão, a situação é bastante confusa, as informações que chegam ainda estão sendo checadas, eu estava de olho, Silvio de olho nas notícias aí, como o Brasil está repercutindo isso, e eu de olho aqui, como os Estados Unidos estão repercutindo isso. Estão todos também aguardando algumas confirmações, inclusive a grande questão, se dois inimigos políticos, inimigos ideológicos, como o atual presidente Luiz Arce e Evo Morales, se eles vão se unir, se isso é talvez também o que levantam aqui nos Estados Unidos, pode ser um golpe por procuração, o que tem discutido, o que já havia sido discutido há algum tempo aqui nos Estados Unidos em relação à Bolívia, e talvez esse seja um ponto que os americanos vão prestar atenção, é que a Bolívia, além do gás natural, a Bolívia é um país com grandes produções de lítio, Pois bem, lítio de baterias, enfim, e a extração do lítio é muito cara, é um processo que não é barato, portanto, quem está fazendo essa extração e um dos maiores consumidores do lítio da Bolívia é a China, então por isso os Estados Unidos têm um interesse também de ver como a China vai reagir, se esse golpe de fato seguir na linha, como nós estamos vendo nessas imagens de tanques nas ruas, e militares nas ruas, a população apreensiva, dois inimigos políticos e ideológicos no mesmo tom, condenando esse golpe, confusa a situação ainda, Paula, mas tem muita coisa para ser desenvolvida nas próximas horas, e por causa dessa situação específica também, da presença da China na Bolívia por causa do lítio, os americanos estão com os olhos bem abertos. Piotr, a imprensa local começou a veicular, repercutir o caso e relatar a presença de tanques e militares em torno da sede do governo em La Paz, a capital, por volta das 16h30, agora, de hoje, ou seja, tudo muito recente, as coisas estão acontecendo, e agora a gente também traz essa informação de que tanques e militares entraram no Palácio Presidencial da Bolívia, e a gente está aqui acompanhando a apuração em tempo real nesse momento. É, a possibilidade de alto golpe não pode ser descartada, aliás, nada pode ser descartada no momento ainda tão... Então, nós temos muito pouco tempo de informação ainda, né? A gente está vendo essas cenas aí, mas a situação na Bolívia é bom lembrar de alguns aspectos muito rápidos aqui. O Arce e o Evo Morales, no ano passado, tiveram um racha lá. A oposição aos dois não acredita que isso é de verdade. A Jaqueline Anhes, por exemplo, que se manifestou, dizendo, olha, é importante manter a democracia, em 2025 tem novas eleições. Bom, teve um julgamento, inclusive, que ela foi imposta uma pena de 10 anos. A Bolívia tem problemas socioeconômicos gigantes e teve exploração, sobretudo dos governos de esquerda, de Evo Morales, em que a situação do país não melhorou. Há uma tensão política no país há muito tempo. E claro que tudo isso é muito longe de uma normalidade, digamos, democrática. Há uma possibilidade, houve uma possibilidade lá atrás, se estudou na Bolívia, de se copiar o Código Penal cubano para fazer uma reforma no Código Penal da Bolívia. Ou seja, imagina só, um país que se pretende democrático copiar o Código Penal de um país que é exatamente uma ditadura, não tem outro nome para definir, Cuba. Ou seja, há uma série de movimentos na Bolívia recentemente que, obviamente, aumentam a temperatura e geram, obviamente, insatisfações que a gente está vendo aí. Claro que este não é o caminho, o golpe não é caminho, nunca foi, gera problemas. Isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa do século passado, como a gente viu recentemente na invasão da Rússia, uma guerra expansionista. É coisa do século XX, não dá mais, não cabe isso mais no planeta hoje. Então, neste momento, é importante levar em conta toda essa efervescência, essa ebulição em altíssima temperatura da realidade boliviana para tentar entender um pouco de por que isso está acontecendo. porque, obviamente, o governo pode usar a parte dos militares, e não se sabe exatamente o que aconteceu, para tentar justificar uma legitimação. Os militares recuam e o governo ganha força. Ou não, é uma saída para depois dizer, fui atacado por um golpe. Ou não, é um golpe de fato, por um grupo que não se sabe ainda, não tomou ainda, digamos, não chamou para si a responsabilidade. Eu vou com a Ana e vou com o Silvio também, nós temos muito pouco tempo ainda de tudo o que está acontecendo, claro que essa cena chama a atenção, nós estamos mostrando exatamente esse carro de combate do exército boliviano tentando forçar a entrada no palácio, numa unidade do governo, mas é preciso ainda guardar um pouco mais detalhes do que realmente está acontecendo na Bolívia. Ana, deixa eu trazer mais uma informação que o general do exército, Juan José Zuniga, que foi demitido na terça-feira, deu uma declaração agora há pouco aqui na imprensa local e disse que vai libertar os presos políticos, inclusive Janine Anhês, tem uma declaração dele de agora há pouco. Então, Paula, o que nós estamos vendo, isso é um golpe, isso, isso é um golpe. tanques nas ruas, militares tomando repartições públicas, um general, um líder, dizendo sim, estamos tomando o poder, isso é um golpe, STF, isso é um golpe. Dona Rosa Weber, que antes de sair, o chamou o 8 de janeiro como o dia da infâmia, o Pearl Harbor, aquele dia que os japoneses atacaram os americanos no Pacífico, antes da Segunda Guerra Mundial e causou a entrada dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Mais de 2.400 americanos mortos. Isso é um golpe. Não é o que teve no 8 de janeiro. Algodão doce, cachorro quente, presa por escrever, perdeu o mané de batom vermelho, numa estátua agora condenada a 16 anos. Isso é um golpe. Esse é o problema, Paula, da relativização do que é errado, do mal. Você chamar todo mundo de nazista, você chamar todo mundo de fascista, você chamar todo mundo de homofóbico, de racista, porque se tudo é, se tudo é, tudo, nada é. Isso é um golpe, Supremo Tribunal Federal. E o próprio ministro da Defesa, o Múcio, disse que o que nós tivemos em 8 de janeiro não foi golpe. Isso aí é um golpe. Portanto, Paula, de novo, precisamos aguardar mais desenvolver, né, dessas cenas todas que nós estamos vendo. Aqui nos Estados Unidos também, as cenas estão chegando e as informações na mesma velocidade que aí no Brasil. Agora que fique bem claro, Supremo Tribunal Federal, isso é um golpe. Não o que aconteceu no 8 de janeiro. Perfeito. A gente vai aguardar aqui mais atualizações. Pois é, pessoal, é isso aí, né? Estamos vendo aí, tem que esperar para ver. Esperar para ver o final disso daí. Eu acho difícil que alguém comece, uma tropa começaria algum movimento sem que houvesse uma concessão aí de algo profundo, né? De alguém com um poder maior aí. Mas a gente, isso aí é um processo meio longo, né? É um processo meio demorado. Não é assim, ah, foi lá, papuf. E tá feito. Acho que pode ter algum... Pode voltar atrás? Pode. Pode até voltar atrás, mas vai ficar sempre... O negócio é isso, né? Ah, você pega ali na boca da botija a pessoa fazendo uma coisa. Não vai mais confiar naquela pessoa, né? Não vai mais confiar. Você vai sempre ficar de segunda. E serve também de um recado. Ou vocês entram na linha se não acontecer, tá? Só tô colocando aqui hipótese que os caras começou, começou. Agora, se não acontecer, se não tiver acontecido, se não for pra frente, o recado foi dado. Ou vocês andam na linha, entram na linha, ou a gente vai fazer o que tem que ser feito. Eu acho que se eles não fizer nada, vai ficar aí dado esse recado pro presida lá da Bolívia. E isso daí tem que ser mostrado para os canhotos, né? o que é GOP. GOP não é pessoas com bandeira nas costas. Tá longe disso, né? Tá muito longe disso. Pessoas com bandeira nas costas, uma mochilinha, uma garrafinha de água, vendedor de algodão doce. Isso não é GOP. GOP é o que a gente viu. Acabamos de ver esses vídeos aí com pessoas com tanque de guerras, exército na rua, armado. Quem que vai encarar? Quem que vai peitar esses caras armados? Quem é o corajoso? É... Fica essa pergunta no ar aí, né? Quem vai ser o peitudo de ir pra cima deles? Não tem, gente. Isso é GOP. Isso é GOP. A não ser que uma outra parte do exército lá e dividam, né? Aí sim, aí pode ter um confronto de uns com os outros. Olha, a gente não é a favor, outros é a favor. Eu acho, será que é possível os caras começar uma coisa dessa sem que todo alto comando seja a favor? Não sei. Vamos ver, né? A gente não sabe. As coisas atualizam, né? Todos o... Todo dia, todos os tempos. Estou fazendo comparação lá atrás. Lá atrás, das vezes que aconteceu, estavam todos alienados. Agora, sei. Eu, ah, aqui no Brasil eu acho muito difícil no Brasil acontecer uma coisa dessa, até porque o barbudinho foi bem inteligente, né? Ele começou por lá, né? Ele começou, eles começaram por lá, na calada, na calada da noite. tanto que se os verdinhos aqui não fossem canhotos, não fossem melancia, é... Será que está podendo falar isso? Ah, e se os caras não fossem vermelhinhos, o que eu ia falar, cara? Só de eu falar nananã não se ganha, nananã, não se toma. só de não poder mostrar as paradas de um e poder mostrar do outro, só isso aí já seria o suficiente para os caras ficarem revoltados, né? Olha essa maravilha aqui, ó. Contas do governo Lula fecha maio com rombo de 61 bilhões. Maravilha, ao contrário, né? Maio, maio, 61 bilhões em maio. Pior resultado da história sem pandemia. Pior resultado da história sem pandemia. Lembrando que o bolso deixou 70 bilhões de superávit em um único mês o cara conseguiu fazer um rombo de 61 bilhões. 61 bilhões em um único mês. Vocês acham que esse cara vai durar muito tempo, gente? Será que existe a possibilidade de esse cara se sustentar por mais tempo? É difícil. Porque esse negócio de tampa um buraco e abre três, tampa um, abre três, uma hora vai ser perceptível, uma hora vai ter tanto buraco aberto que não vai dar mais para esconder, né? Tampo um, abro três, já ficou dois. Tampo um, abro três, já é quatro. Tampo um, abro três, já é seis. Rapaz, vendei em um ano. Em um ano vai estar um... Não vai ser mais buraco, né? Vai virar um mar. Não, Não vai ser. Vamos lá.